Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre Mercado Livre, essa plataforma incrível que é o Mercado Livre. Vale a pena ou não você trabalhar com o Mercado Livre? Eu quero mostrar para você aqui na tela desse computador que vale muito a pena você trabalhar com o Mercado Livre. Eu depois que descobri isso, realmente minha vida melhorou muito na questão financeira e está escalável todos os dias. Eu vou te mostrar agora, aqui dentro da minha conta do Mercado Livre, um dos meus produtos que eu tenho vendido no Mercado Livre. Veja que eu tenho nesses produtos 23 vendas concretizadas e aqui 100% de qualificação. Quero que você repare aqui, 100% dos seus compradores o recomendo, 26 vendas concretizadas, em muito pouco tempo eu consegui esse resultado. Somente nesse produto eu tenho 20 vendas concretizadas. Se você fazer as contas aí, pelo valor do produto, você vai ver o que eu lucrei apenas nesse produto. E como que eu consegui isso? Eu vou te mostrar mais uma coisa agora que você vai ficar até impressionado. Esse produto, ele é um programa para habilitar Playstation 2 a jogar pela USB. Se você digitar aí na tela do seu computador dentro do Mercado Livre, jogar PS2 pela USB, provavelmente vai sair o meu anúncio para você aí. E aqui para mim, olha só que legal. Saiu o meu anúncio aqui no topo, né? E eu tenho aqui outros vendedores vendendo o mesmo programa, o mesmo produto. Veja que eu tenho aqui o segundo colocado vendendo o mesmo produto apenas a R$3, tá? A R$13, veja que ele está vendendo a R$13. Vamos ver quantos produtos esse concorrente conseguiu vender. Olha só, mesmo com o preço menor que o meu, ele vendeu apenas 5 produtos. Ou seja, o meu anúncio vendeu 4 vezes mais que o anúncio dele, com o valor mais de R$10 acima. Como que eu consegui isso? Como que eu consegui essa marca, tá? Eu vou mostrar para você todo o passo a passo de como eu consegui isso. Eu quero que você veja que aqui também o vendedor, ele tem muitas vendas concretizadas. É um vendedor de 12 anos no Mercado Livre. Olha só o tanto de vendas que ele tem concretizado. E como que eu consegui me destacar com um produto, com um concorrente, com preço menor e com essa experiência dentro do Mercado Livre. São estratégias que eu estou colocando na prática. Estou provando que é possível sim vender no Mercado Livre pessoas comuns, assim como eu e você, que não tem experiência e começarem a faturar. Agora eu vou te dar a melhor, vou te dar agora a melhor notícia. Assim como eu, muito tempo, me perguntei, eu preciso ganhar dinheiro com o Mercado Livre, mas o que eu vou vender no Mercado Livre? Eu tenho que investir, eu tenho que ter estoque, o que eu vou fazer? Por muito tempo eu me faz essa pergunta, por muito tempo eu perdi de ganhar dinheiro. E agora eu consegui descobrir uma forma simples, tá? Que você não vai precisar de produto e nem estoque para começar a ganhar dinheiro. Você vai precisar perder dinheiro. E agora eu vou te dar a melhor, eu vou te dar a melhor, eu vou te dar a melhor. E agora eu vou te dar a melhor.